Olá, eu sou Débora Oliveira e estamos chegando com o programa que leva até você as iniciativas empreendedoras, os resultados e prospecções das companhias listadas no mercado brasileiro. No BMC Business de hoje, nós vamos bater um papo com Roberto Scheid, que é o CEO da Dots, uma empresa de tecnologia de programa de fidelidade que realizou IPO recentemente com a ideia de ampliar a participação da companhia nos negócios de fidelização, além de fazer potenciais aquisições estratégicas. Um estudo da Associação Brasileira das Empresas do Mercado de Fidelização mostra-se que os consumidores brasileiros estão buscando cada vez mais oportunidades de economizar e de ter benefícios em suas compras diárias, principalmente diante da crise causada pela pandemia. E os programas de fidelidade aparecem progressivamente como uma ajuda, nesse momento aumentando aí também o interesse de quem já participa e despertando a vontade em quem ainda não é cadastrado. Segundo o estudo, 55% dos participantes dos programas de fidelidade disseram que devido à atual crise, passaram a dar preferência para a compra em marcas que oferecem programas de fidelidade. E 51% deles concordaram com a frase, meus programas de fidelidade podem me ajudar a atravessar essa crise causada pelo coronavírus. E é esse tipo de mudança de comportamento, de consumo, que pode acabar beneficiando empresas como a Dots, que nós vamos conhecer melhor a partir de agora. A Dots foi a pioneira no mercado de fidelidade por coalizão no Brasil e hoje tem mais de 48 milhões de clientes cadastrados. A empresa foi fundada em 2000 como uma plataforma de e-commerce com a motivação de aumentar a abrangência dos programas de fidelidade, que na época eram muito focados em consumidores de alta renda e nos negócios de cartão de crédito e companhias aéreas. Desde o início, a companhia investiu em duas frentes, a moeda Dots, democrática e relevante para os consumidores de todas as classes sociais e para parceiros de todos os segmentos de negócio, e uma plataforma para a gestão do programa. Começava aí a plataforma B2B2C, que conecta diversos parceiros e consumidores através da economia compartilhada de pontos, promoções, fidelização, pagamentos e dados. Em 2009, a empresa passou por uma grande transformação e expandiu as atividades para o varejo offline. Foi nessa época que a Loyal Taiwan, empresa canadense que gera o maior programa de fidelidade do mundo, comprou 37% do capital da Dots. Investimento e know-how fundamentais para o desenvolvimento do modelo de coalizão no varejo. Ao mesmo tempo, a Dots começou a parceria com bancos e também lançou a primeira praça de atuação regional em Belo Horizonte. Hoje são 14 que ajudam a construir parcerias com os varejistas locais. Em 2018, geram mais de 30 milhões de clientes cadastrados no programa de fidelidade e um banco de dados com informações de consumo de toda a base de usuários. Nesse ano, a empresa fez a recompra da participação da Loyal Taiwan, comprou a NetPoints, o único concorrente do modelo de coalizão de varejo e agregou mais de 14 milhões de cadastrados na base de usuários. Em 2021, a Dots começou outra fase de crescimento com a ampliação de uma parceria com a Vivo, o lançamento da marca Dots Inc. e a abertura de capital no mês de maio. Desde então, as ações da empresa são negociadas na B3. Mas antes da gente bater um papo aí com o Roberto Schade, que é CEO da Dots, eu quero trazer o Alex André, especialista de investimentos, meu parceiro de todos os dias aqui do BMC Business, já está aqui comigo. E aí, Alex? Bom, hoje em dia a gente começar a falar finalmente do início da temporada de balanços desse segundo trimestre, né Alex? É isso mesmo, Débora. Muito boa tarde. A gente vai falar dos resultados da Neo Energia e também da Indústrias Home, os dois principais resultados que já saíram e claro, aqui no BMC Business a gente vai cobrir todos os resultados também da segunda temporada, segundo trimestre do ano de 2021, os principais papéis, principalmente que vocês comentam aqui no chat, que a Débora está muito atenta aqui e hoje a gente vai falar também com os executivos da Dots, né Débora? Exatamente isso, Alex. Então aí, como o Alex falou, a gente também vai trazer então os resultados da temporada de balanços desse segundo trimestre aí. Anotem aí, a gente vai trazer os números da Neo Energia e também da Indústrias Home, para que vocês possam aí conhecer mais desses cases aí da B3. Mas agora, para poder a gente entender melhor os números da Dots, para poder saber mais sobre os próximos passos da companhia, vamos conversar ao vivo com o Roberto Chade, que é senhor da companhia, já está aqui com a gente. Seja muito bem-vindo aqui, Roberto, ao BMC Business. Oi, Débora. Prazer. Um prazer estar com você aqui. Maravilha. Vamos lá, vamos começar batendo esse papo aqui, dando um passo para trás, né? Porque para quem olha, ou para quem olhava para o segmento de loyalty também há anos atrás, né? Com certeza achava que isso ainda demoraria décadas para poder chegar aqui no Brasil, né? Mas enfim, chegou e a Dots é pioneira nesse segmento. Como que foi para a empresa enxergar essa oportunidade? Na verdade, o mundo de fidelidade e loyalty no Brasil, ele realmente, como você colocou, ele já tem um tempo, mas ele estava muito restrito ao mundo de companhias aéreas, ao mundo mais de alta renda no Brasil. E cartões de crédito, então ele era bem utilizado, mas restrito a esse segmento. Nós entendendo isso, nós vimos que o Brasil é muito mais do que isso, né? O Brasil é muito mais abrangente. E nós entendemos que, olhando o que vinha acontecendo em vários países fora do Brasil, existia uma enorme oportunidade de democratizar de uma forma muito mais abrangente a atuação. Dos dois lados, tanto do lado do consumidor final, pegando uma classe mais abrangente, não só alta renda, mas todas as classes sociais, como do lado das empresas, e do lado das empresas, principalmente entrando no mundo do varejo, que é altamente carente e que precisa de mecanismos de aumento de vendas. Então, a gente entrou para suprir essa lacuna. Basicamente, essa entrada, como passou aí no vídeo, aconteceu de uma forma muito mais relevante a partir de 2009, 2010. E, desde então, a gente vem conseguindo, acho que teve um espaço de realmente democratizar, hoje, mais de 50 milhões de pessoas, todas as principais categorias de verticais de negócios, de alguma forma, tem parcerias conosco também. E como que a companhia tem olhado aí para o setor que a Dots atua? Quais são as perspectivas para os próximos anos? Nós já começamos, como você bem colocou, dentro desse modelo de, dentro do negócio de fidelização, suprindo essa lacuna que existia para dar para os consumidores e para os usuários uma forma de aumentar o poder de compra, de gerar benefícios. Mas, com isso, nós criamos, na verdade, um ecossistema de benefícios, que conecta usuários, clientes finais, as empresas e a própria Dots. E formando uma base de clientes qualificada, uma base de dados muito grande. E, com isso, a gente atua hoje como plataforma Dots em três segmentos. O segmento de fidelidade, o segmento de marketplace, o segmento de serviços financeiros. E esses três segmentos são segmentos que têm um potencial ainda de crescimento aqui no Brasil muito, muito grande. Quer dizer, o segmento de fidelidade ainda está, como você bem colocou, ainda num estágio, eu diria, intermediário. Tem muitos mercados, muitas verticais, muitas regiões do Brasil, muitos consumidores que ainda podem se engajar ainda mais, muitas empresas ainda aumentando seu nível de engajamento. O nosso mundo de marketplace é o que a gente chama do digital commerce. O Brasil ainda tem por volta de 10% só de penetração no e-commerce no Brasil. Então, ainda também tem um potencial de crescimento muito grande. E, quando você fala em serviços financeiros, é ainda maior. A gente sabe que ainda tem uma penetração muito baixa na população brasileira que tem acesso, efetivamente, a serviços financeiros, a crédito. Então, a gente está bem entusiasmado com o potencial que esses três segmentos representam de oportunidade para a gente, ainda mais agora, após a abertura de capital. Eu vou querer falar daqui a pouquinho sobre cada um mais desse segmento, mais para frente, mas falando um pouco mais agora sobre a companhia, você poderia explicar um pouco para os nossos telespectadores o que, por acaso, ainda não conheçam vocês? Como que funciona a plataforma de engajamento B2B2C? E como que funciona também a integração dela com os parceiros de vocês, com os consumidores? Acho que vale começar falando disso, Débora. Primeiro, reforçando por que nós existimos. A DOTS tem um propósito muito forte, desde o nosso dia zero, da nossa fundação lá atrás, que passa por dois pilares. Para o consumidor final, a gente existe para melhorar o final do mês do consumidor final, aumentar o poder de compra, que a gente chama. Seja através de benefícios que ele ganha nas compras, seja através de pagando menos, através de desconto. E, para o lado das empresas, o nosso papel é aumentar o resultado, aumentar as vendas. Então, o propósito é muito claro e sempre foi dessa forma. E, na verdade, as empresas, elas fazem parte, elas entram dentro do ecossistema da DOTS, passando a fazer parte da nossa plataforma, seja criando promoções para trazer novos clientes, criando promoções para aumentar o ticket médio, para aumentar a frequência de compra e distribuindo benefícios para os consumidores quando eles fazem essas ações. E os consumidores, através de tudo que eles fazem, eles são recompensados. E, através desses benefícios que eles acabam recebendo, eles acabam concentrando o gasto dentro desse ecossistema. Então, a gente fala que é uma plataforma B2B2C por causa disso. A gente tem os consumidores ganhando benefícios, a gente tem as empresas vendendo mais e a DOTS é a empresa que faz essa orquestração das duas coisas. sempre procurando gerar muito valor para os dois lados. E, com isso, a gente acaba trazendo muitos dados, a gente acaba tendo acesso a um comportamento de consumo bastante grande das pessoas. E, com isso, a gente consegue ser bem assertivo nas ações promocionais que a gente faz para os nossos parceiros. Então, tudo começa com um propósito muito forte, esse ecossistema, que é essa economia compartilhada. E, quanto mais os usuários, mais parceiros, quanto mais parceiros, mais dados, quanto mais dados, mais usuários. E aí, cria o que a gente chama do network effect. E, com base nisso, a gente vem ampliando cada vez mais a nossa atuação, se tornando o que a gente chama dessa plataforma de engajamento efetivamente. Roberto, eu quero trazer aqui o Alex André, que é meu parceiro aqui do BMC Business. E também tem perguntas aqui para você, né, Alex? É isso mesmo, Débora. Roberto, muito prazer em te conhecer aqui, também estar presente aqui no nosso programa do BMC Business. E a minha pergunta é, basicamente, como que funciona o cross-sell que a companhia se propõe a gerar entre as unidades, tanto aí de tech fim, e também a parte de marketplace? Muito prazer, Alex. Enfim, de novo, nós somos uma plataforma, o nosso usuário, ele entra no nosso ecossistema, normalmente, através dos programas de loyalty que a gente faz para os nossos parceiros. E a gente procura estar em todos os momentos da vida desse consumidor. Então, desde o momento que ele acorda até o momento que ele vai dormir, de várias formas e de várias interações. Esse cross-sell acontece dessa forma, quer dizer, então, na parte de marketplace, quer dizer, durante a pandemia agora, obviamente, teve um crescimento muito grande, e a gente começa a ver os nossos usuários com um potencial muito grande de ampliar as transações que acabam sendo feitas dentro do mundo digital. A gente sabe quem é o usuário, a gente sabe o que ele compra, a gente sabe como acessá-lo, e a gente tem os parceiros digitais do outro lado. Então, a gente vai e cria as ações para que isso aconteça. A gente tem o nosso marketplace de afiliados, que é o ganho do Atsonline, que esse ano vem crescendo mais de 100% em relação ao ano passado. Ao mesmo tempo, também, que na parte de serviços financeiros, a gente claramente percebe uma necessidade muito grande dos usuários, enfim, seja através de cartão de crédito, cartão pré-pago, empréstimo pessoal. Então, através do termo dos usuários, termos dos dados, a gente tem uma máquina de engajamento, que a gente chama, e com isso a gente aumenta as interações do nosso usuário dentro da plataforma, e com isso a gente aumenta muito a receita por cliente. Então, esse cross-sell, ele faz com que um cliente que tenha uma receita de R$15,00 ano, que vá para quase R$300,00 ano. Isso gerando muito valor para o consumidor, porque quanto mais ele acaba se envolvendo dentro do ecossistema da DOTS, mais benefício ele ganha, mais DOTS ele ganha, mais cupons e desconto ele ganha, e com isso, mais ele aumenta o poder de compra que ele tem. Então, é uma máquina que uma coisa vai fazendo com que o engajamento e a alavanca potencialize a outra. Bacana, Roberto. Uma outra pergunta aqui, que muita gente pergunta em relação quais são as suas principais vantagens da DOTS em relação aos atuais concorrentes do mercado. Muita gente também fica falando de Mélios, enfim, outros parceiros também que fazem um modelo diferente, que também estão sendo muito comentados aqui, principalmente pela valorização do ativo. Como que a gente pode comparar, não só Mélios, mas qualquer outro player do mercado que a DOTS está competindo aqui, não só no Brasil, mas se a gente puder comparar também globalmente. Claro, claro. Vamos lá, a gente tem algumas características que são bem específicas nossas. Primeiro, a DOTS é uma companhia omnichannel, a gente tem uma presença muito forte, tanto offline quanto online, e isso para o mercado brasileiro é muito importante, dado que ainda no Brasil, 90% das transações no Brasil ainda acontecem no varejo físico. Então, você ser uma plataforma digital com uma presença omnichannel, isso cria uma abrangência muito grande. E para nós, estar presente em vários momentos da vida do consumidor é muito, muito importante. O segundo ponto que a gente destaca bastante é o nosso modelo de negócio, de novo, ele é através do loyalty, a gente gera usuários, gera dados, e com isso a gente monetiza tanto em loyalty quanto em marketplace, em tech, fim, mas isso gera um CAC muito baixo, um preço de aquisição muito baixo. Na verdade, a gente é até remunerado quando os usuários entram no nosso ecossistema. E grande parte dos players hoje no mercado acabam tendo uma necessidade muito grande de ir atrás de consumidores, de fazer essa primeira roda girar. E isso exige um custo de aquisição muito, muito relevante. Um terceiro, acho que diferencial importante é o fato de... Nós somos, no final do dia, uma empresa de dados. Nós capturamos muitos dados através das transações, através do que o consumidor faz, através dos dotes que ele está acumulando. A gente chega até a granularidade do SKU, que é o item a item que o consumidor compra. E isso permite o nível de conhecimento e o nível de capacidade de criar novos produtos e serviços de uma forma diferenciada. Então, por exemplo, a gente criou um score de crédito usando os dados da DOTS. E esse score de crédito ele é utilizado em parceria com as instituições financeiras que faz com que o resultado seja... tem uma eficiência maior. Então, isso é um diferencial importante, porque poucas empresas têm a capacidade de trazer tantos dados quanto a gente tem. E, por fim, destacando um último ponto, quer dizer, hoje o ecossistema da DOTS ele é totalmente operacional. Então, nós temos toda a parte de loyalty que é disparada uma das mais abrangentes do Brasil. Já tem um marketplace funcionando com um GMV bastante relevante. A gente já tem cartão de crédito, já tem cartão pré-pago, a gente lançou já a nossa conta digital que tem mais de um milhão e meio de consumidores. Quer dizer, então, já é um ecossistema bastante forte. E, por fim, uma plataforma de benefícios através de uma moeda que é a moeda DOTS, através de cupons de desconto, através de cashback. Então, a gente está... a gente engloba boa parte aí de tudo que acho que é muito relevante para conquistar o engajamento do consumidor final e o engajamento dos nossos parceiros. Muito obrigado, Roberto. Agora eu vou passar para a Débora aqui para fazer mais perguntas. Obrigada, Alex. Bom, Roberto, uma coisa que tem chamado bastante atenção ultimamente são as moedas digitais. Então, hoje o que seria a moeda DOTS? Quais são os benefícios dela? A gente, quando criou a DOTS, nós definimos que a gente não queria criar simplesmente um programa que desse pontinhos, nada contra os programas que dão pontos, mas a gente queria criar algo que fosse o mais próximo possível do que é o dinheiro, efetivamente, que o consumidor tivesse aquela percepção de valor. E isso é uma moeda. Então, a gente se inspirou o tempo inteiro em fazer com que a moeda DOTS tenha o que a gente chama da maior liquidez possível. Então, e uma liquidez de uma moeda, ela vende você ter ela disponível, as pessoas possam ganhar essa moeda, então, por isso que a gente criou esse programa de coalizão e que você possa usar isso para quase tudo. Então, desde lá de trás, você já usa DOTS para pagar no ponto de venda, além de você trocar por produto e serviço, como qualquer programa de fidelidade, mas você já pode pagar o supermercado, o posto de gasolina, o fast food em DOTS desde sempre. E, mais recentemente, a gente fez também na nossa conta digital a conversão de DOTS para dinheiro. Então, o usuário, através de um clique, ele simplesmente converte o saldo de DOTS que ele tem em cash, em dinheiro, e pode usar o dinheiro em qualquer coisa que ele quiser também. quer dizer, então, isso dá uma liquidez ainda maior. E estamos lançando agora, ainda nesse próximo trimestre, a conversão de DOTS para Bitcoin também, isso é uma novidade que a gente está lançando, para aqueles usuários que querem usar também os seus pontos para investimentos em algo diferente, a gente vai estar fazendo. Então, o conceito da moeda DOTS, ela é uma moeda que tenha tanto a originação de várias fontes distintas, quanto a capacidade de uso altamente abrangente, altamente democrático, sempre procurando dar para o consumidor o máximo de flexibilidade e liberdade para que ele possa usar no que ele quiser. Perfeito, Roberto. E poderia explicar como que as parcerias com instituições financeiras têm beneficiado a companhia? Sem dúvida, a gente tem, de novo, nós somos um ecossistema que trabalha com todas as verticais possíveis, entre elas, o varejo é muito importante para a gente e na parte de serviços financeiros, também é outro segmento muito importante. E a gente tem desde bancos, os principais bancos do Brasil são nossos clientes e o nosso papel é ajudá-los a aumentar principalmente o gasto em cartões de crédito, o uso em cartões de crédito, aumentar a eficiência nesse sentido, mas a gente vem ampliando também a nossa atuação agora para os bancos digitais, para as fintechs também, então, a gente, além de ter os nossos produtos e serviços financeiros, mas como a gente não é banco e não quer ser banco, a gente acaba tendo uma parceria e uma relação muito grande com os players financeiros dentro desse contexto de gerar cliente, de aumentar engajamento, de aumentar o relacionamento deles com seus respectivos clientes. E fala melhor para a gente, Roberto, sobre a Dots Cash, como que a retomada da economia pode acabar beneficiando esse segmento da Dots? na verdade, Débora, como eu falei, o nosso papel é conseguir dar para o consumidor todos os benefícios possíveis, e a gente percebeu quando o consumidor vai fazer uma compra, por que ele só vai pagar aquela compra com o saldo que ele tem de reais, por que ele não usa para pagar aquela compra uma combinação do que ele tem na conta dele mais os pontos que ele tem mais o Dots? Então, o que a gente fez foi que numa transação através da nossa conta Dots, do nosso super aplicativo, você vai pagar em mais de 10 milhões de estabelecimentos, a conta deu 100 reais, aí você pode pagar aquela conta de 100 reais com os seus 100 reais que você tem na conta, você pode pagar uma parte em dinheiro e uma parte em Dots, em qualquer transação que você tem. Então, você vai no bar no fim de semana, você vai fazer isso, você vai no salão, você vai no restaurante, enfim. Então, isso faz com que para o consumidor isso tenha uma ampliação e uma amplitude ainda maior, né? E com a sua economia, na verdade, enfim, a retomada de economia acaba ativando mais os negócios que acaba sendo bom para todo mundo, não necessariamente só para essa modalidade, mas para o pacote como um todo. Bom, a Dots também firmou uma parceria estratégica com a Ant Group, né? Como que vocês pretendem explorar esse know-how da companhia e quais são as grandes sinergias, claro, também, dessa parceria? Claro, claro. A Ant é a maior tech thing do mundo, né? Então, para nós é um privilégio termos sido escolhidos por eles para serem nossos sócios aqui no Brasil. Eles, como eu disse, eles são nossos sócios, eles estão no Conselho de Administração com assento, eles estão na liderança do nosso comitê de estratégia, com dois focos principais, né? Um é a frente de digital wallets, né? Que são as contas digitais, super aplicativos, né? A gente tem mais de um bilhão de clientes, né? Na China. Então, com certeza, vão trazer para a gente, acho que, muito ensinamento, muitos aprendizados, né? E vão acelerar demais a nossa atuação, com certeza. E a outra frente é a parte de serviços financeiros, né? O que a gente chama aqui de digital finance, né? Que é o Mii, né? Todo o conhecimento, a tecnologia que eles têm lá em termos de dados, de crédito, de fraude e uma série de outros aspectos, em conjunto aqui com o que a DOTS tem de base de clientes, de relacionamento com o varejo, de dados, e essa, a sinergia passa, enfim, em um trabalho único aqui no Brasil com desenvolvimento tanto de digital wallet quanto de serviços financeiros, né? De uma forma extremamente diferenciada, criando produtos cada vez melhores para os nossos usuários, criando casos de uso cada vez melhores, tendo como retaguarda, de novo, a maior empresa do mundo nessa frente. Então, a gente acredita demais que a gente vai até acelerar bastante a questão da inclusão financeira aqui no Brasil, tem uma oportunidade enorme, acho que tem boa parte da população brasileira ainda tem limitações muito grandes em relação a serviços financeiros, e unindo tecnologia e dados, você tem a capacidade de fazer algo de uma forma muito diferenciada, e é exatamente essa uma das principais prioridades que a DOTS em conjunto com a ENT tem daqui para frente. Bom, Roberto, a gente vê que a companhia tem um forte setor de inovação, quais os principais planos de desenvolvimento de vocês, o que a gente já tem agora? A inovação é parte do DNA da DOTS, a gente nasceu inovando, o modelo de negócio que a DOTS tem no Brasil não existia, nós que desenvolvemos e fizemos aqui no Brasil, a criação, como eu comentei, a criação de uma moeda, já foi um grande algo diferenciado, e hoje o que a gente está fazendo agora, após a IPO, é uma ampliação muito grande do nosso time de produtos e tecnologia, a gente está trazendo nesse momento 250 pessoas, para vocês terem uma ideia, a DOTS até então tinha 350 pessoas na equipe, a gente está trazendo mais 250, quase que 90% desse time são pessoas de tecnologia e dados, com foco total em criação de desenvolvimento de produtos, então a gente está tanto no mundo de loyalty, quanto no mundo de marketplace, quanto no mundo de serviços financeiros, quanto na nossa própria conta digital, a gente tem um pipeline de serviços e produtos novos que a gente está lançando, isso a cada trimestre a gente vai estar anunciando, recentemente como eu falei, foi já essa história do DOTS e CASH junto, isso já foi fruto desse desenvolvimento, na parte de serviços financeiros, a gente está lançando produtos integrados na jornada de consumo, então o cliente está num varejista e a gente entende que ele está lá e naquele momento que a gente faz a oferta de um empréstimo pessoal, não quando ele está em casa assistindo televisão e por aí vai, então com certeza o mercado vai ver uma velocidade ainda maior de inovação e de produtos que ajudam a resolver dores do consumidor e ajudam a resolver dores dos nossos parceiros. Roberto, eu quero pegar esse gancho que você está explicando sobre a DOTS um pouco mais sobre o modelo de negócio também para poder trazer aqui uma resposta para o Dreams Blessed, consultoria motivacional que está aqui assistindo a gente, acompanhando a gente, deixou uma pergunta aqui no nosso chat, ele quer entender o seguinte, ou ele ou ela, ele diz boa tarde, boa tarde, cumprimenta você Roberto, pede para poder te perguntar se a DOTS e concorrentes como Magalu, B2W, Varejo, Melios, etc, se você se considera de um mercado de e-commerce e como que você se diferencia das outras companhias? Então, é importante, obrigado pela pergunta, mas Magalu, B2W, Amazon, Via, são todos parceiros da DOTS, eles não são nossos concorrentes, eles estão todos no nosso marketplace, e eles estão no nosso marketplace porque eles entendem que nós temos uma base de consumidores, que são os consumidores engajados no ecossistema da DOTS, que eles querem fazer as compras dentro desse ecossistema, porque eles ganham benefícios ligados à DOTS. Então, Americanas, por exemplo, é um cliente nosso há 20 anos, Amazon, desde o início da operação aqui no Brasil, Magalu, também desde o começo. Então, eles são todos, na verdade, nossos parceiros, como eu comentei, a DOTS é uma plataforma que gerou muitos clientes através do nosso desenvolvimento dos nossos programas de fidelidade, e com isso a gente tem a capacidade de direcionar venda para os nossos parceiros, e essas companhias todas são nossas. Então, a gente tem uma atuação, sim, como a pergunta traz em relação ao mundo de e-commerce, como a gente tem no mundo offline também, como eu comentei, esse é um dos nossos grandes diferenciais, como a gente tem também no mundo de serviços financeiros. Sempre procurando voltar para o nosso propósito, que é o consumidor ele vai fazer algum tipo de compra, ele faz dentro do ambiente da DOTS que ele tem uma série de benefícios. Com isso, a gente ajuda a fazer com que o final do mês, que é duro para todo mundo, tenha uma ajudinha. Então, ele paga a conta de luz dele com DOTS, ele paga o supermercado dele com DOTS, ele pode investir agora em DOTS também. Então, é muito mais um mundo hoje de complementariedade, um mundo de competition, que a gente chama, do que um mundo de competição. Perfeito. Roberto, continuando por aqui, agora falando um pouquinho mais sobre números. A gente viu também uma receita bastante flat na comparação com o último trimestre, crescendo apenas 0,2% e lucro bruto apenas de 4,1%. Na contramão, a gente vê as despesas aumentando em 12%. O que que explica esse crescimento mais flat da companhia? Na verdade, o nosso modelo de negócio, ele tem um modelo de reconhecimento de receita, ele é em alguns meses pela modalidade do negócio. Quando a gente olha os nossos indicadores operacionais, eles foram muito bons no segundo trimestre e foi o que nós divulgamos. Quer dizer, você pega o nosso crescimento no marketplace, ele teve um crescimento de receita de mais de 30% e quando você pega GMV, mais de 70%. No mundo de tech e fim, um crescimento de TPV de mais de 120%, um crescimento de clientes ativos de mais de 100% também. Então, na verdade, sim, tem um crescimento agora maior em termos de despesa e investimento, exatamente por isso que nós fizemos o IPO, para acelerar o nosso processo de criação de novos produtos, de criação de maior engajamento entre os nossos usuários. E por isso, obviamente, as despesas, elas vão aumentar, mas as linhas de negócio, quer dizer, hoje, quase por volta de 25% já do nosso resultado já vem das novas linhas de negócio, isso vem crescendo cada vez mais, porque os indicadores dessas linhas vêm sendo muito efetivos. Então, o nosso segundo trimestre, ainda mesmo sem ter tido ainda o impacto do IPO, porque a transação acabou em, foi dia 31 de maio, até os recursos entrarem, enfim, foi ainda um resultado já do que a gente vinha fazendo ao longo dos últimos meses, mas indicadores operacionais bastante sólidos e que nos dão bastante entusiasmo pelo que vem pela frente. Perfeito, Roberto. E a companhia tem algum pipeline agora de M&A, o que a gente pode enxergar de oportunidade desse sentido no mercado? Para quais setores vocês estão olhando? Dentro do nosso plano de investimento, a gente tem três pilares. Um pilar é, como eu comentei, é um foco muito grande em produto, então, boa parte aí das contratações em tecnologia, de engenheiros e tudo mais. Um outro pilar muito forte é em engajamento, em growth, dado que a gente já tem uma base de clientes muito grande, então, o que a gente tem que fazer é aumentar, como vocês colocaram, aumentar o pro-sell, aumentar o, ativação desses usuários no ecossistema. E um terceiro pilar é o pilar de M&A, que tem algumas prioridades, a gente tem hoje por volta de dez, há mais ou menos dez conversas aí de empresas em andamento, onde a gente está buscando capabilities, empresas que acelerem alguns dos capabilities que para nós é muito importante, a gente está buscando pessoas, que uma das startups tem pessoas muito boas que a gente gostaria muito que tivessem dentro do nosso time aqui, e produto, e aí a gente olha iniciativas nos nossos três pilares, a gente está olhando empresas nos três pilares, no mundo de loyalty, no mundo de marketplace, no mundo de tech fee, e no mundo da conta digital também, então é uma frente importante e que nós, enfim, nos próximos, com certeza, dois trimestres, a gente vai ter bastante, bastante novidade acontecendo. Bom, falando da linha de crédito, no último resultado de vocês, vocês mencionaram que que está no roadmap aí de vocês, no curto prazo, lançar esse produto de empréstimo pessoal, como que está o andamento disso? E além do crédito pessoal, há outros produtos financeiros também de interesse da companhia para poderem serem distribuídos? Sem dúvida, Deborah, o mundo do serviço financeiro sempre foi uma prioridade para nós, a gente já tem dois cartões de crédito co-branded, um com o Banco do Brasil, outro com o Banco Cotorantim, com quase 500 mil usuários, a gente já tem um relacionamento, como eu comentei, com várias instituições financeiras do Brasil, nós estamos nesse momento já lançando, como você bem colocou, o empréstimo pessoal, e mais uma vez, é sempre em parceria com instituições financeiras, a gente não entra no risco de crédito, a gente é uma empresa de tecnologia, mas o que a gente faz é através da nossa plataforma gerar muito valor para os nossos parceiros, através de dados, através de ter a jornada de consumo, e com isso a gente acaba tendo um reconhecimento em relação ao modelo de resultado mais relevante, e esse é um modelo de negócio exatamente igual ao que a Ente faz na China. Então, a gente com certeza agora vai acelerar isso ainda mais, a gente vai lançar em breve a plataforma de seguros, e na sequência a plataforma de investimentos também. Então, você tem hoje dentro do ecossistema da DOTS, uma conta digital completa, você tem cartão de crédito, você tem cartão pré-pago, você tem empréstimo pessoal, você tem a parte toda de seguros e investimento também. Então, é bastante abrangente, sem dúvida nenhuma, é um dos nossos pilares importantes de crescimento daqui para frente. Bom, eu vou querer daqui a pouquinho entrar um pouco mais nesses dois pilares, mas antes disso eu queria entender como que a companhia está enxergando o mercado de cashback, empresas focadas em cashback são ameaça para a DOTS hoje? Na verdade, não, a gente, como eu comentei, o nosso negócio é um ecossistema de benefícios, e benefício para a gente é uma combinação de benefícios, então hoje dentro da plataforma da DOTS a gente tem a moeda DOTS, a gente tem a parte toda de cupons e desconto, o usuário ele ganha cupons e ele tem descontos nas compras que ele faz, a gente está ampliando essa vertical cada vez mais, e nós temos também o cashback como uma alternativa que já acontece, enfim, em várias razões que nós fazemos, com a indústria, com o e-commerce também, o importante é conseguir ter a capacidade de equilibrar tanto o que o consumidor quer ter de benefício, quanto o que as empresas conseguem dar de recompensa para os consumidores, então, a gente vê que no mundo do varejo físico, tem uma margem muito baixa, as empresas não conseguem dar um cashback, porque o cashback tem que ser um cashback de valor importante, então, eles não têm margem para isso, um programa de pontos, uma moeda, acaba sendo uma forma mais efetiva de recompensar o consumidor final, ao mesmo tempo que algumas ações com a indústria que nós fazemos, direto com as indústrias, você tem a capacidade de dar esse outro tipo de benefício, então, o que a gente vê é muito mais uma combinação de benefícios para o consumidor, e as empresas vão ter as alternativas diferentes de como ter as iscas que a gente chama de acordo com a característica de cada consumidor, por isso que a parte de dados é muito importante, tem pessoas que são mais sensíveis a um tipo de recompensa do que a outra, o que a gente procura fazer é ter essa flexibilidade, porque com isso a gente consegue ser relevante para boa parte dos consumidores. Roberto, eu quero trazer aqui o Alex de volta, porque ele tem mais perguntas aqui para você, Alex. Roberto, acho que a pergunta que você estava falando, a minha pergunta basicamente estava respondendo ali sobre plataforma de investimentos e seguros, como que funciona essa plataforma de investimentos em relação a seguros, como que você compete com os grandes bancos, enfim, com os principais players, como que você tem mais uma visão de disruptar o mercado, conta um pouquinho para a gente desses dois principais pontos, por favor. De novo, Alex, a gente não é banco que não quer ser banco, né? A gente tem aqui dentro da DOTS consumidores dados e uma plataforma promocional e que possibilita o engajamento desse consumidor. Então, o que a gente faz é parcerias com as instituições que têm os produtos e a gente faz a conexão entre quem tem o produto e o consumidor final. Então, por exemplo, em seguros, a gente não vai virar uma seguradora, a gente não vai virar uma empresa de seguros. O que a gente tem e vai estar lançando em breve é uma plataforma com corretoras de seguro que já tem um mix muito grande de produtos e serviços e a gente vai sim desruptar, mas desruptar de forma ao que a gente tem em relação a informações. Então, vou dar um exemplo. O brasileiro não é uma pessoa que aprendeu desde pequeno a comprar seguros, né? A gente não tem essa cultura de seguro. Então, você pega seguro de vida. Quando que a gente pensa em comprar um seguro de vida, né? Os estudos demonstraram isso para a gente. Quando você tem dois momentos importantes na nossa vida, quando a gente tem filho e quando a gente casa. Só que como é que as empresas descobrem quando você teve filho, para ser o momento certo de ofertar o seguro de vida? A gente sabe que o Alex está fazendo compras no supermercado de produtos para recém-nascidos. Então, a gente faz essa conexão e faz uma oferta de seguro num momento mais correto. Então, é dessa forma que é a nossa atuação, quer dizer, ligando as duas pontas, ligando as necessidades do consumidor final com as necessidades dos parceiros do outro lado, com o uso muito intensivo de dados, tecnologia e plataforma promocional. Beleza. Roberto, acho que a última pergunta aqui da minha parte é em relação à ESG, acho que não tem como deixar de falar, a gente sempre comenta aqui. o que vocês vêm fazendo em relação aos três principais pilares que compõem o ESG? O negócio da DOTS, Alex, ele já é um negócio ESG por natureza. A gente, o nosso propósito no final do dia é um propósito de impactar a vida das pessoas, é um propósito de realmente melhorar a vida das pessoas e a gente desde o primeiro dia vem procurando fazer isso. Então, a gente não teve que criar algo agora, porque agora todo mundo está tendo que criar, porque virou misto aí de moda com obrigação, com qualquer outra coisa. A gente sempre teve essa preocupação intrínseca à criação da DOTS, que é como é que a gente faz a vida das pessoas render mais. O nosso tagline, ele sempre disse isso. E fazer a vida render mais significa realmente possibilitar benefícios reais no que as pessoas fazem, em tudo que elas fazem. A gente tem exemplos e exemplos de... A gente tem um foco muito grande no que a gente chama da elite da classe média brasileira, que é o público BC, que são mais de 90 milhões de pessoas e que tem um consumo de 2.5 tri. A gente vem procurando realmente suprir a necessidade dessas pessoas. Agora, com toda essa parte também de inclusão financeira, usando os nossos dados para possibilitar com que os players financeiros tenham uma tranquilidade maior de dar crédito para quem realmente precisa. E a gente tem condições de mostrar que aquele consumidor está fazendo compras em determinados estabelecimentos, que ele tem a capacidade de pagamento. Então, o ESG para a gente é menos uma ação isolada e muito mais a própria companhia toda, o próprio propósito da DOT como um todo. Muito obrigado, Roberto. Agora eu vou passar para a Débora, tem mais perguntas no chat, né Débora? Tem várias perguntas aqui no chat, Roberto, que eu quero passar aqui para você, do pessoal da Exo Capital, que está aqui perguntando o seguinte. Primeiro, eles começam perguntando sobre a parceria com a Antigroup, que a gente até falou um pouquinho já aqui. Ele pede para poder... pergunta o seguinte, podemos ver sinergia com o AliExpress no Brasil? Quais são as estratégias? Poderia passar um sinal? O AliExpress já é um parceiro da DOT, já está dentro do nosso ecossistema e com certeza através da agora, tendo a Ant como um dos nossos acionistas importantes, a gente vai intensificar bastante as sinergias como um todo, inclusive com AliExpress também. A gente chegou a fazer há pouco tempo um DOTS Day só com AliExpress, a gente teve mais de 200% de crescimento nas vendas naquele dia, porque foram mais promoções acontecendo. Agora, na terça-feira, terça e quarta-feira, a gente faz o dia DOTS, que vão ser dois dias de promoções intensas e com o AliExpress a gente vai estar fazendo uma promoção muito grande de a cada dólar, na verdade, 25 DOTS por dólar gasto. Então, a gente vê, sem dúvida nenhuma, um estreitamento bastante forte em conjunto com os dois focos principais como eu comentei, que é o foco na parte de digital wallet e na parte de digital finance, que é onde a gente tem disparada a melhor e maior atuação hoje a nível mundial. Roberto, o DOTS Day será na próxima quarta-feira, é isso? Só para poder o pessoal ficar atento aqui já, se preparar. Terça e quarta-feira. Terça e quarta-feira. Terça e quarta-feira. São dois dias, a gente fazia um dia só, mas agora a gente ampliou para dois, dado o sucesso. São dois dias com promoções muito, muito relevantes e a gente tem nesses dois dias aí um aumento bem significativo de vendas, de GMV, de TPV, vale a pena estar atento. Está atento, por isso eu quis aqui frisar novamente nas datas, que é importante. Bom, o pessoal da Exo também perguntam. O pessoal da Exo e o Capital também estão perguntando sobre o fundo SoftBank, se tem trazido informações relevantes de players do Sudeste Asiático, que pode ser referência para a atuação da DOTS? Com certeza, o SoftBank, a gente teve o privilégio de ter como nossos sócios, além da Ants, o SoftBank, Velt, For Sale e vários outros fundos. E o SoftBank, como, sem dúvida nenhuma, um dos principais players do mundo de tecnologia, está já trazendo uma sinergia bastante grande, tanto em relação a questões de dentro, eles têm vivido, acho que boa parte dos cases de sucesso de empresas de tecnologia, hoje eles estão envolvidos, e isso vem trazendo para a gente bons ensinamentos, bons benchmarks, é um mundo hoje de execução, tem os seus desafios, nesse mundo de muita rapidez que a gente precisa ter, então ter essa proximidade ajuda muito, bem como uma sinergia bastante grande, potencialmente, entre as empresas do ecossistema SoftBank, então a gente também já está criando algumas iniciativas em conjunto. além de trazer uma credibilidade muito grande, e é um orgulho enorme para a gente tê-los como um acionista importante, tem benefícios diretos, que também aumentam de uma forma bem expressiva a nossa capacidade de execução, a nossa capacidade de crescimento, e a gente está bem feliz com o grupo de acionistas e o grupo de conselheiros, eu não comentei muito, mas a gente tem um grupo de conselheiros muito forte dentro da DOTS, a gente tem o Doug Finn, que é o vice-presidente do Ant Group, a gente tem o Roberto Mosnick, que é o presidente do Atacadão, que para o varejo é muito importante, a gente tem o Luiz Fernando Fleury, que atua dentro do mundo de serviços financeiros, e o Daniel Goldberg, que é o principal sócio da Ferlon aqui no Brasil, uma das pessoas mais capacitadas aqui dentro do mundo de serviços financeiros. Então, a gente tem um time muito qualificado, sócios muito qualificados e a gente está muito animado com o que a gente chama dessa nova DOTS, a nova DOTS Inc, que já nasce bastante relevante, com bastante ativo e gerando ainda mais impacto. Maravilha, só para a gente se caminhar aqui para a nossa reta final do nosso papo, tem as duas últimas perguntas aqui no nosso chat do pessoal também da Exo Capital, que eles falam o seguinte, qual player da Ásia podemos ter a DOTS como peer e pede para você detalhar, se possível, o network effects da companhia? Sem dúvida, o player de maior inspiração para a gente, que acabou virando o nosso sócio, é o Ant Group. e vale ressaltar, quer dizer, eles têm fora da China 10 parcerias estratégicas, principalmente no Sudoeste Asiático e em alguns outros mercados, mas enfim, lá na Índia com o PTM e alguns outros mercados, nós fomos a 11ª. Então, com certeza, em termos de comparáveis, benchmarks, são eles e até por causa disso que eles acabaram virando aqui nossos acionistas e muito mais do que só uma atuação financeira, mas uma atuação de bastante envolvimento, uma atuação estratégica. E o network effects, ele existe, o nosso negócio é um negócio de network effects, que é a história do ovo e da galinha o tempo inteiro e vem primeiro. Você tem usuários, com usuários você traz parceiros, com mais parceiros você traz mais usuários, com mais usuários transacionados você tem mais dados, com mais dados você tem a capacidade de criar mais produtos, com mais produtos você tem a capacidade de trazer mais parceiros que traz mais usuários, né? E é exatamente isso que acontece. Dessa forma que a gente conseguiu chegar a quase 50 milhões de usuários, no nível de engajamento cada vez mais mais crescente e agora com tudo que a gente está fazendo nesse momento desenvolvendo e evoluindo nossos produtos, desenvolvendo e evoluindo toda a nossa parte de engajamento, a gente tem a convicção de ampliar de uma forma bem expressiva o valor que a gente gera tanto para os usuários quanto para os parceiros quanto para os acionistas. Perfeito, muito obrigada então Roberto por todas as explicações, por ter trazido mais detalhes sobre a companhia, sobre a DOTS, espero contar com a participação de vocês outras vezes, qualquer novidade que tiver, conte aqui com esse espaço o BMC Business está aqui para poder estreitar esse laço aqui justamente das companhias com os investidores, fazer esse bate-papo aqui realmente mais direto, então contem com a gente espero vocês aqui numa próxima. Eu que agradeço, foi um grande prazer e a DOTS está sempre à disposição tanto de vocês quanto do público de vocês também. Vamos lá, então até uma próxima Roberto, tchau, tchau. E esse foi o Roberto Schade que é CEO da DOTS, espero que vocês tenham gostado do papo sobre a companhia, a gente vai continuar inclusive falando aqui também sobre o setor, sobre a própria DOTS também, só que dessa vez agora com o Rodrigo Carneiro que é analista da Levante que já está aqui comigo, seja muito bem-vindo aqui ao BMC Business. Oi Débora, tudo bem? É um prazer estar aqui para falar mais sobre DOTS super como um todo. Estão me ouvindo bem? Estão te ouvindo bem, tudo ótimo. Vamos lá, vamos começar falando um pouquinho sobre... Está com um pouquinho de atraso aqui, mas vamos lá. Vamos lá, eu acho que você deve ter conseguido acompanhar um pouquinho aí do papo aqui com o Roberto, inclusive, né? Mas quando o cashback ainda não era moda no Brasil, a gente já tinha DOTS e os brasileiros estão cada vez mais aderindo a esse modelo de recompensa, inclusive comecei o programa hoje falando sobre isso, né? Falando em relação também a pagamento digital, agora a gente também tem o PIX que teve aí uma alta aceitação, né? E DOTS também é o meio de pagamento digital, ou seja, mas o que tem acontecido com a empresa que ela não vem extraindo bem números aí operacionais? Então, o caso da DOTS aqui que a gente vê é um clássico case de turnaround aqui, né? A empresa vem acumulando prejuízo nos últimos tempos e eu acredito que tem muito a ver com o setor que ela atua, varejo físico, o parceiro tem uma margem mais apertada, o Roberto estava falando disso agora há pouco, né? É uma coisa complexa quando você não combina com o ecossistema completo, que é justamente o que eles estão tentando fazer agora, né? Então, aqui a gente tem uma empresa que ela, talvez não tenha conseguido sair lucro nos últimos trimestres, mas ela conseguiu criar uma base de parceiros e clientes muito interessante, que possibilita tirar gerar caixa, né? Que é o que ela não tem conseguido fazer nos últimos tempos, conseguir realmente alavancar a operação e concluir esse turnaround. Considerando, né, essa questão do endividamento da companhia, o que é considerável, né, em relação à geração de caixa? Acha que a concorrência, de repente, pode ser um fator preocupante para a DOTS, já que a gente está falando aí de um segmento que a gente sabe que tem alta competitividade? A concorrência é um assunto bem interessante quando você fala de DOTS aqui. A gente tem muita empresa trabalhando com essa questão do ecossistema digital, né? A gente tem falando aqui de players desde varejo, como Magazine Luiza e Via, que vêm fazendo parceiras estratégicas, ofertando novos produtos para parceiros e para clientes que, de certa forma, vão de encontro com o que a DOTS faz. Você tem empresas como a TOTUS, a Stone, trabalhando nessa parte de software, também lidando com essa questão de techfin, ecossistema digital mais voltado para o B2B, mas também é ligado ao que a DOTS faz. O grande diferencial da DOTS aqui é essa grande capilaridade no varejo pequeno físico, né? O Brasil ainda é um país que tem um grau de digitalização relativamente baixo. Então, a gente tem um diferencial interessante para gerar uma questão de dados que os outros players, na minha visão, não conseguem ter tão bem quanto eles. Então, assim, a concorrência é, sim, um fator conforme o mercado evolui e muita gente entra nessa questão de ecossistema e oferecer justamente esses dados. Além dos serviços em si, né? A DOTS está indo mais para uma questão de serviço intermediário, né? Explorando mais os dados. É algo bem característico que você vê no mercado chinês, né? Que eles chamam de P2P, né? É muito forte, né? Você tem até pessoa física emprestando dinheiro para outras pessoas físicas com fundos secretizados. É uma questão até que tem lá muito forte essa economia mais pulverizada. Então, a concorrência é, sim, um fator determinante, mas a gente tem, por outro lado, um diferencial competitivo. Agora, eles precisam conseguir extrair valor disso rápido. Eles precisam conseguir realmente gerar uma operação grande com esses novos serviços e aproveitar esses 50 milhões de usuários que eles já têm. E essa quantidade gigante de parceiros também, que provavelmente só eles têm, muitas vezes. Então, considerando isso que você está falando para a gente, você acha que a parceria com a empresa como, por exemplo, a subsidiária do Alibaba, pode mudar esse cenário nos próximos trimestres, Adote-se? Olha, eu vou dizer uma coisa, eu acho que a parceria com o Alibaba é interessante, porém, o know-how que o Antigroup e o Alibaba trazem para fazer mais parcerias, se tiver uma parceria mais recente com a Vivo, Banco do Brasil, eu acredito que alavancar o know-how do Antigroup vai ser mais importante do que a parceria em si. apesar de, obviamente, também ter bastante valor na parceria, mas eles podem fechar cada vez mais parcerias e é aí que vai extrair valor de verdade da operação e dos tipos da empresa. É exatamente o que o Alibaba estava falando agora há pouco também do efeito de rede, mais usuários, mais parceiros que geram mais dados, gera uma... um traz o outro. Então, eu acredito que o Antigroup chegando, fazendo parte do conselho e como investidor-chave da companhia é que traz o grande diferencial de know-how para conseguir trazer essa operação para o patamar legal, gerando caixa. Esse que é o grande diferencial da Dox. esse é um case completamente diferente com e sem Antigroup envolvidos. Traz bastante força para o case de investimento da Dox. Vamos ver então como é que eles vão extrair valor de tudo isso daí. Mas, Rodrigo, então para a gente caminhar aqui para o nosso papo final, já deixa as suas considerações aqui para os nossos telespectadores, para quem está assistindo a gente, falar um pouco sobre a tua visão sobre o setor. A gente já está aí na segunda temporada de balanços do ano batendo na porta, já começando a acontecer. Como estão as suas expectativas para o setor? O que a gente pode esperar aí no segundo semestre por acaso? É um setor que há um tempo atrás ganhava pouca atenção. Atualmente, a gente tem todos os grandes bancos que estão lançando marketplaces junto com os bancos digitais e todo mundo ligando a programas de fidelidade, que é exatamente o que a Dox faz. Então, assim, a gente está tendo todo mundo indo para essa direção. Uma coisa muito interessante, o Inter é o banco principal que a gente vê que tem uma estratégia que pode se falar de sucesso nesse sentido, um banco com marketplace, mas você vê o Bradesco que está fazendo um marketplace que vai funcionar tanto para o Bradesco quanto para o Next, que é o banco digital do Bradesco. Santander está desenvolvendo e tal, está desenvolvendo. Todo mundo está desenvolvendo esse marketplace ligado à loyalty, que a gente chama, que é o programa de recompensa, que é o foco da companhia. Eu espero que ainda vai ser um pouco incipiente no segundo semestre. Eu acho que esses resultados, a gente vai começar a ver as sinergias de ter um marketplace em base grande de clientes. A gente tem a Melius também, que fez um IPO que foi um grande sucesso na Bolsa, tem um case muito interessante com cashback, cupom. Essa questão do cashback é relativamente mais recente, mas esse mercado de cupons existe há bastante tempo também, que entra em uma linha muito parecida. então assim, eu acredito que para os grandes bancos e as grandes empresas que atuam nesse setor e vêm incluindo isso no ecossistema cada vez mais, os efeitos vão começar a ter impacto significativo nos balanços para o ano que vem. Você só do Banco Inter que já tem alguma coisa mais expressiva e algum outro, mas de uma maneira mais geral, vão conseguir extrair valor para fazer impacto na demonstração de resultado da companhia, a mais para o ano que vem. No entanto, a gente vai ver o quanto eles conseguem crescer no segundo semestre, e aí a gente vai começar a conseguir quantificar e ver realmente o potencial de valor que isso gera dentro de cada empresa. Então, eu espero que, eu vou ficar muito atento aqui para o resultado do segundo semestre, eu estou achando bem interessante aqui essa dinâmica, a gente vai ter um reaquecimento do varejo conforme a vacinação se conclui, e o aumento do gasto vai com certeza influenciar o aumento dos programas de fidelidade. Então, vai ser uma dinâmica muito interessante, que eu acredito que vai apresentar um crescimento muito forte no segundo semestre, até porque a base de comparação que a gente vê é fraca, porque está muito no começo. E aí a gente vai conseguir já separar aqui quem está conseguindo fazer isso bem e quem está conseguindo tentar patinando um pouquinho mais. Vai ser um final de ano bem interessante aqui para essa nova dinâmica do mercado que a gente não tinha na Bolsa Brasileira, praticamente. acho que a coisa mais próxima que a gente tinha disso talvez fosse a fidelidade de companhia aérea, algo assim, mas em grande escala, todo mundo fazendo muito forte, o varejo, o ponto de cartão também, cada vez mais em discussão, o banco digital muito forte nisso agora também, oferecendo programas de pontos, cada vez mais em partes mais agressivas. Então, está havendo uma competição muito interessante. Acho que agora falta ver quem realmente consegue extrair valor, porque só oferecer recompensa sem extrair nada em troca é fácil, tem que ver quem consegue realmente lucrar e crescer bem nos próximos anos, vai ser um fim de ano muito bom. Perfeito, muito obrigada pela tua participação aqui conosco, Rodrigo, espero contar com a sua presença aqui outras e outras vezes, porque é importante a gente trazer gente que sabe realmente do que fala, que entende do mercado para poder a gente conseguir levar a informação que gera valor realmente para os nossos espectadores, então, conto com você aqui outras vezes. Obrigada, Rodrigo. Isso, muito obrigado, é um prazer estar aqui. Então é isso aí, essa foi a participação do Rodrigo Carneiro, que é analista da Levante, ajudando a gente aí a levar para você informação que realmente gera valor aí para os seus investimentos. Agora vamos lá, vamos começar a falar dos resultados dessa temporada de balanço do segundo trimestre, que já começou a ser divulgada depois do pregão dessa quarta-feira. A gente vai começar falando aqui de Neu Energia, né Alex, que registrou lucro líquido de um bilhão nesse segundo tri, depois de também ter registrado lucros aí no primeiro trimestre, ou seja, o papel acabou subindo inclusive com tudo isso, né, bons números aí então, Alex. É isso mesmo, Débora, a gente até comentou também de manhã ali na BMC News, junto com a Paula, alguns números, alguns resultados ali que saíram bem frescos ali de Neu Energia, inclusive durante ali o Conference Call, durante a teleconferência de resultados. Mas agora a gente vai falar de uma forma mais completa, como que foi o resultado, os principais números financeiros e também os números operacionais da companhia agora do trimestre aqui da Neu Energia. Então vamos colocar aqui a apresentação para a gente comentar. Vamos colocar o seguinte, deixa eu só ver aqui, a apresentação está em primeiro trimestre, depois a gente atualiza aqui então. Odé, vamos falar de home? Então depois a gente te volta aqui, eu peço o pessoal atualizar, vai colocar de segundo trimestre aqui, senão a gente vai falar do primeiro trimestre e não adianta, já passou. Indústrias Home, né? Vou passar ao vivo é assim mesmo. Acontece. Tem o pessoal da produção aqui mudar e colocar aqui da gente depois no segundo trimestre. Vamos lá, vamos lá sim. Bom, a home que também registrou lucro nesse segundo trimestre, inclusive, será que a gente vai ter aí então pela frente, Alex, uma temporada de balanços aí mostrando recuperação com indicadores positivos, né? Vamos lá, vamos entender aí como é que foi para a Indústrias Home da mesma maneira como também tem sido aí para a Neu Energia, né? Sim, com certeza. Eu acho que a Neu Energia não está aqui na tela, mas eu vou passar só um resuminho antes de colocar aqui na tela a home para o pessoal falar ah, você estava aqui a falar de Neu Energia, não apareceu, né? Mas vamos falar um pouquinho aqui de Neu Energia depois a gente passa aqui para a Home rapidinho, tá? Pode colocar na apresentação aqui da home, mas eu vou falar de Neu Energia aqui, pessoal. Vamos lá, quais são os principais pontos de Neu Energia, né? Para quem não acompanhou o resultado ou para quem leu ali as primeiras linhas do resultado. A Neu Energia reportou um ótimo resultado de geração de caixa, né? O EBITDA mais de 100% de geração de caixa porque é uma geração de caixa muito forte. A gente tem que tomar cuidado não só a Neu Energia mas todos os cases da Bolsa porque o segundo trimestre não só aqui no Brasil mas também nos Estados Unidos os números estão vindo muito fortes. E quando a gente compara o segundo trimestre dos Estados Unidos e também aqui no Brasil do ano passado os números vieram bem ruins, muito, muito ruins porque a gente estava falando ali naquele período aqui no Brasil a gente estava sofrendo um ciclo de break um período muito ruim para os resultados corporativos das principais empresas da Bolsa. Então agora como o resultado está vindo muito forte essa comparação trimestral fica muito absurda. A gente está vendo um crescimento de EBITDA 100%, 150%, 300%, 400%. Então tem que tomar cuidado um pouquinho. Acho que vale a pena comparar também com o quarto trimestre com o primeiro trimestre o pré-pandemia a gente consegue ter um número um pouco mais limpo. Mas tirando isso a gente tem alguns números em referente à entrega operacional dos ativos então a Neu Energia tem uns projetos principalmente na parte também eólica e também na parte solar. A maior parte do CAPEX dos investimentos a companhia está investindo nessas duas frentes ou seja a parte hídrica eles estão investindo mas uma parte bem pequena ou seja eles não querem expandir essa matriz. Eles ganharam novos clientes também na sua matriz energética esse é um ponto muito importante. Ao mesmo tempo a gente está observando claramente um período de crise hídrica e claramente a companhia também está relacionada a essa pauta mas ela enxerga para frente ou seja seus investimentos até passando também no call de resultados que eles estão investindo ou seja tanto na energia eólica tanto ali com placas fotovoltaicas na energia solar então são novos investimentos que traz até uma diversificação da sua matriz energética e também ao mesmo tempo a companhia transitando mais energia para o sistema nacional ou seja quando a gente consegue ver capacidade de megawatt. Então ao mesmo tempo a gente consegue observar o resultado de energia foi muito forte os principais analistas estão revisando para cima o preço-alvo da energia os principais bancos inclusive a gente estava acompanhando isso durante a programação da BMC News e ao mesmo tempo acho que a estrutura de capital da companhia está muito bem posicionada a companhia também vem alongando sua dívida e ao mesmo tempo mantendo uma posição de caixa também robusta claramente também demonstrando uma forte geração de caixa que é a geração de caixa operacional número do EBIT tá bom pessoal? Então vamos falar aqui agora de indústrias home depois a gente eu termino de falar de indústrias home e depois a gente passa aqui para falar se der um tempinho a gente fala mesmo dos resultados da Neo Energia eu coloco aqui a apresentação da Neo Energia aqui para o pessoal mas vamos falar aqui do que já está pronto aqui da apresentação das indústrias home beleza pessoal? Então aqui o primeiro destaque vamos passar aqui para a primeira tela a gente tem um EBIT também cresceu 245% é isso que eu estou falando pessoal olha o tamanho da geração de caixa comparando com o segundo trimestre acho que essa comparação não tem ali uma grande validade porque o segundo trimestre foi muito ruim mas comparando ali com o segundo tri cresceu quase 246% de EBIT e também entrada de pedidos totalizou 365 milhões de reais no segundo trimestre olha ali 100% acima do segundo trimestre de 2020 o segundo trimestre foi muito ruim para todas as companhias carteira de pedidos também teve 674,8 milhões crescimento de 68% ao segundo trimestre e a receita operacional líquida consolidada atingiu 351,4% crescimento de quase 80% em relação ao segundo trimestre de 2020 com o maior volume de faturamento e o controle eficaz dos custos ou seja tanto do GENE quanto dos custos produtos vendidos do CPV o EBIT apresentou um crescimento de 245% como eu falei lá no primeiro ponto quase 246% referente ao segundo trimestre de 2020 na unidade de máquinas home a receita operacional líquida do segundo trimestre apresentou um crescimento de 153% em referente ao segundo trimestre de 2020 decorrente da retomada da demanda a partir de junho de 2020 e a evolução da receita aliada ao controle efetivo das despesas operacionais resultou em uma expansão da margem operacional que nesse mesmo período de comparação cresceu ali 15 pontos percentuais e a unidade fundidos e usinados alcançou um crescimento de 102,9% da receita operacional líquida em relação ao segundo trimestre de 2020 que é a continuidade das entregas das peças de grande porte e da retomada dos demais segmentos também a margem operacional apresentou um crescimento de 6,8 pontos percentuais reflexo de maior volume de produção e evolução da eficiência operacional beleza pessoal vamos passar a próxima slide então para a gente falar um pouquinho das unidades de negócio da home a gente tem aqui a parte de máquinas máquinas home fundidos e usinados a gente consegue ver essa comparação aqui primeiro semestre de 2021 a gente consegue ver uma expansão tanto de máquinas e equipamentos aqui na máquinas home prestação de serviços também caindo 3% a parte automativa subindo 6% comparado com o ano de 2020 fechado máquinas agrícolas caindo 2% ferramentaria caindo 2% embalagem subindo 2% construção civil diminuindo 3% hidráulica diminuindo 3% também e outros se mantendo flat 21% anti 21% também em 2020 agora falando de máquinas também aqui na tabela do meio a gente vê aqui máquinas e equipamentos subiram 6% comparado com o ano de 2020 automotivo zerou não existe ali no primeiro semestre de 2021 era 21% agora está 0% motores e sistemas 43% ou seja o que tinha ali basicamente de investimentos em automotivo foi para motores e sistemas e a aeroespacial era 6% agora 0% não existe nesse primeiro semestre de 2021 na parte de fundidos usinados na parte de energia a companhia com 43% perdendo 10% referente ao ano fechado de 2020 automotivo comercial ganhando ali 6% e também construção também ganhando 1% e agricultura ganhando 3% referente ali ao ano de 2020 a gente já tem um faturamento por unidade de negócio aqui no próximo slide então tudo que a gente falou ali anteriormente que atende tanto o mercado externo quanto o mercado interno então a gente tem esse gráfico de pizza que traduz aqui ou seja o que traz maior receita para a companhia no primeiro semestre de 2020 no ano passado máquinas home 43% depois vem ali fundidos e usinados depois máquinas ali de 30% agora no primeiro semestre de 2021 nós temos máquinas home com 57% depois fundidos e usinados com 31% depois as máquinas com 12% que diminuiu referente ali ganhando share para máquinas home com mais de 57% receita operacional líquida a gente consegue observar aqui o mercado no ano 2021 no segundo trimestre foi marcado principalmente uma volta do mercado interno também muito forte com 246 milhões de reais e também com o mercado externo ali com 105.5 milhões de reais e claramente a gente consegue observar ali referente ao ano de 2020 que foi uns números bem ruins comparado ali com o quarto trimestre de 2020 meu trimestre de 2021 veio abaixo até mas a companhia vem recuperando seus números ficando ali números bem próximos ao quarto trimestre de 2020 números muito fortes ali ultrapassando 351 milhões de reais receita operacional líquida passando agora para o próximo slide já falar um pouquinho principalmente sobre receita do mercado externo faturamento da região geográfica então aqui a gente tem para falar sobre a parte demográfica de faturamento no primeiro semestre de 2020 nos seis primeiros meses de 2020 maior parte correspondendo ao mercado brasileiro 57% a Ásia com 12% a Europa com 27% Estados Unidos com 3% América Latina com 1% agora como a gente observou naquele gráfico anterior que o mercado interno estava muito forte claramente nesse gráfico de pizza a gente conseguiu observar melhor então o Brasil passando de 57% para 74% de faturamento por região geográfica e também a Europa com 16% diminuindo sua atuação a Ásia também diminuiu bastante para 4% Estados Unidos com 3% e a América Latina ganhou um share de 2% de participação referente ali ao faturamento também receita no mercado externo está falando aqui um pouco mais de 20.2 milhões de dólares e o segundo trimestre de 2021 de 2020 ficou em 18.6% então crescimento comparado ali com o segundo tri mas também crescendo bastante comparado com o terceiro trimestre de 2020 ficando abaixo do quarto trimestre de 2020 também e claramente muito acima do primeiro trimestre de 2021 que ficou em torno de 8 milhões de dólares aqui na estrutura de custos como a gente comentou a companhia ela vem diminuindo os seus COCs as suas dívidas referentes ali tanto o DNA quanto o CPV custo de produtos vendidos então a companhia mantém ali a parte de material no primeiro semestre de 2020 com 67% dos seus custos mão de obra com 23% depreciação com 5% despesas industriais com 5% aqui a gente consegue observar 20% material nacional 14% material nacional sensível ao câmbio 15% metais e 18% em materiais importados agora passando para 2021 os seis primeiros meses primeiro semestre a gente consegue observar aqui que o material importado já corresponde a 25% metais com 18% material nacional sensível ao câmbio 17% aumentou 3% comparado ali ao ano passado e também material nacional caindo ali de 20% para 17% já na estrutura de custos 77% de materiais de custos são os materiais então 77% despesas industriais com 4% ficando bem flat depreciação que caiu 2% referente ao ano passado com 3% em mão de obra que também caiu o custo de mão de obra de 23% para 16% ficando de maior parte 77% com materiais e aqui no próximo slide a gente vai falar um pouquinho sobre resultados e margens quanto lucro bruto e margem bruta então a gente consegue observar esses números principalmente com margem a companhia ficando com uma margem bruta de 32,7% no segundo trimestre de 2021 e também diminuindo margem referente ao trimestre passado mas ao mesmo tempo também gerando maior lucro bruto de 114,8 milhões de reais e ao mesmo tempo a gente consegue ver no gráfico abaixo nos anos ali fechados a companhia vem ampliando o seu lucro bruto desde 2016 então é um contínuo aumento ali de lucro bruto e ao mesmo tempo de margem a companhia vem ganhando margem desde 2016 que saltou de 19,9% para 30,7% e também a gente consegue ver aqui o lucro operacional com a margem operacional a companhia também vem ganhando margem a companhia estava no prejuízo operacional em 2019 prejuízo de quase 18 milhões de reais quase zerou seu prejuízo no segundo trimestre de 2019 aí já deu ali o break-even no terceiro trimestre de 2019 ao mesmo tempo também deu o break-even na margem já bateu 11% e agora quase 16% 15,9% 56 milhões de reais também de lucro operacional e ao mesmo tempo no ano fechado de 2020 106,2 milhões de reais e 10,9% de margem saindo ali de 2016 de um prejuízo de 44,4 milhões de reais de uma margem negativa de 7,6% então a companhia melhorou muito os seus resultados e 2020 foi um número muito positivo para a companhia apesar dos resultados corporativos das companhias ligados a indústrias que realmente os números não vieram tão fortes mas claramente demonstra uma recuperação e também uma resiliência dos números da companhia mediante o cenário apresentado agora no próximo slide já falar um pouquinho sobre a relação aqui do EBITDA e também lucro líquido acho que na mesma ótica tanto do ano fechado quanto na base trimestral no EBITDA a gente está vendo aqui uma expansão muito forte comparado ao primeiro trimestre de 2021 quase dobrando chegando a 66,5 milhões de reais a margem EBITDA também aumentando de 16,9% para 18,9% ganhando praticamente ali 3% de margem EBITDA também a companhia que saiu do ano de 2016 conseguia gerar caixa um prejuízo de 10 milhões de reais e depois chegando a uma margem EBITDA de 14,7% no ano fechado de 2020 gerando caixa de 143 milhões de reais e também lucro líquido de 12,2% no segundo trimestre de 2021 a 42,8 milhões de reais lembrando que no segundo trimestre de 2020 a companhia conseguiu fazer um lucro líquido de 11,4 milhões de reais com uma margem de 5,8% uma margem líquida também no ano fechado no ano de 2020 a companhia fechou o ano de 2020 com 101,3 milhões de reais de lucro líquido uma margem líquida de 10,4% comparado ali com 2016 claramente 2016 foi um ano bem ruim para a companhia mas o ano de 2017 foi marcado por uma grande mudança de resultados uma mudança operacional muito forte claramente os números financeiros demonstrando essa mudança essa virada de chave da companhia e aqui a gente vai falar um pouquinho sobre esse desempenho então olha que interessante a companhia ela vem ganhando muito volume e claramente a companhia vem ganhando também desempenho positivo na bolsa então no próximo slide a gente já está falando sobre isso essa linha mais essa linha aí tracejada a linha do meio que é a linha do volume então a gente consegue observar que claramente a companhia vem ganhando volume ou seja ela vem demonstrando melhores resultados vem me demonstrando melhor capacidade operacional desde 2016, 2017, 2018, 2019 esse gráfico é desde 2019 até 2021 então claramente a companhia vem ganhando muito volume principalmente ali depois de setembro de 2020 e também a companhia vem apresentando valorização então até ali o fechamento desse gráfico que foi no dia 19 de julho a companhia desde ali de janeiro de junho de 2019 dia 3 de junho a 19 de julho de 2021 a companhia subiu mais de 51,3% comparado com o Ibovespa que subiu 20,9% e também a Home também listada ali na B3 também está em alguns índices ali inclusive ali no índice de DIV de dividendos entre outros índices o índice Small Caps SM e LL entre outros índices aqui importantes da B3 tá bom e agora a gente vai falar um pouquinho sobre a posição financeira da Home a último slide para a gente comentar um pouquinho sobre a companhia a gente consegue observar essa posição de posição líquida de caixa a companhia mantém o segundo trimestre ali com uma posição bem confortável a gente consegue ver as aplicações da companhia chegando de 164,4 milhões de reais um caixa líquido de 4,4 milhões e os empréstimos a gente consegue ver aqui a maior parte dos empréstimos também relacionados tanto a longo prazo e também totalizando ali os vencimentos nos totais ali financeiros de 169,4 milhões de reais então esse é o principal ponto da companhia lembrando que a companhia é um caixa líquido ali de 4,4 milhões de reais negativos que a gente consegue observar aqui no período lembrando que a companhia também vem ampliando os seus investimentos claramente ali observando uma retomada econômica e também ao mesmo tempo surfando esse movimento ali de recuperação econômica no Brasil claramente também que tem um ponto bem interessante quando a gente consegue correlacionar junto com o PIB industrial então a home também consegue crescer bastante e o que os principais analistas também enxergam principalmente com a entrega de dividendos que sim é um outro ponto também que os analistas também pontuam da companhia Débora e Alex tem muita coisa ainda para poder vir nessa temporada de balanço está começando somente agora né inclusive eu até lancei aqui no chat uma pergunta para o pessoal quais empresas né que eles querem ver aqui realmente os resultados detalhados aqui para que o Alex traga todas as informações aí direitinho de como que foi aí esse segundo trimestre aí de 2021 né tem algumas pessoas já deixando aqui o Juscelio está querendo conhecer um pouco mais de Cirela o Daniel Paganin está pedindo Ferbasa aqui para poder falar sobre Ferbasa a gente já vai anotar aqui a sugestão de vocês para poder ficar de olho Cirela inclusive que é desse setor de construção em corporação a gente já trouxe aqui várias companhias né inclusive algumas né que são que tem aí esse mesmo know-how de Cirela inclusive né Alex a gente já trouxe isso aqui no BMC Business então se vocês perderam aí é só procurar aqui na nossa playlist que vocês vão conseguir acompanhar isso mas é um setor que também tem tido aí bom desempenho né Alex apesar da crise apesar da pandemia esse setor de construção e também varejo como estava também o Rodrigo ainda há pouco aquilo lá da Levante falando para a gente que deve ser um setor que realmente vai vir muito mais promissor nessa segunda temporada de balança até porque no final das contas a gente tem aí a vacina já em andamento a campanha de imunização já em andamento que pode refletir já muito positivamente em alguns setores a Natália está dizendo assim Ferbasa sim vamos trazer Ferbasa também né Alex vamos falar de Ferbasa Leandro acho que Ferbasa é um ponto também interessante porque Ferbasa é um papel que vem subindo bastante muita gente não está conseguindo entender o movimento o que está acontecendo com a Ferbasa um ponto interessante que está acontecendo lá na África do Sul porque eu estou falando de África do Sul a África do Sul é um dos principais países que exportam ferrocrome que é o produto da Ferbasa a Ferbasa por si só está sendo muito beneficiada com o aumento do preço do ferrocrome no mercado internacional porque lá na África do Sul o presidente da África do Sul foi preso por não comparecer uma CPI isso não acontece aqui no Brasil mas as leis de lá são diferentes e com essa crise política que agravou muito o país trouxe uma crise muito grande por lá alguns autofornos também estão sendo paralisados em relação a isso e ao mesmo tempo os portos também estão sendo muito prejudicados nesse período e faz aí claramente o preço do ferrocrome subir então hoje a gente está conseguindo observar também muita gente correlacionando preço de minério de ferro com o preço do ferrocrome é totalmente diferente né pessoal por exemplo o preço do minério de ferro despencou hoje e o preço do ferrocrome subiu ou seja mais de 3, 4 dias que o preço do ferrocrome no mercado internacional vem subindo e vem beneficiando a ferbase claramente os analistas também vêm revisando o preço da ferbase para cima apesar das altas dos últimos meses que o papel ele não para de subir para quem acompanha o case aqui tá bom então esse é o principal ponto de ferbase acho que é mais um ponto mais top down mais um cenário mais macro e o cenário principalmente de real estate o cenário de construtora a gente já trouxe como a Debra comentou a gente já trouxe diversas companhias aqui para falar no BMC Business na parte de real estate eu acho que o cenário é muito benéfico a gente deve enxergar o segundo trimestre com o número de VSO volume sobre oferta muito forte o número de geração geração de caixa também muito forte lançamentos também surpreendendo e traz um desafio muito grande em recomposição de land bank para as empresas que precisam comprar terrenos tá muito competitiva as empresas estão correndo atrás até indo para a bolsa fazendo emissões de oferta e também captando dívida para claramente aumentar seu land bank para aumentar lançamentos e claramente também a gente deve observar nos próximos meses Débora um cenário principalmente a partir do segundo semestre agora onde nós estamos a gente vai enxergar esses resultados a partir dos próximos meses não entrega cada vez mais forte e o que preocupa claramente que a gente sempre comenta aqui com as empresas do BMC Business do setor é o aumento do preço dos insumos o aço o cimento essa preocupação com a inflação que pode impactar ali na Selic pode surpreender negativamente caso a Selic suba mais do que o consenso do mercado isso pode aumentar a taxa de financiamento imobiliário então traz um ponto de cautela mas por hora a maioria das empresas não estão preocupadas com a Selic mas estão mais preocupadas com o ponto de inflação nos insumos que é a principal cadeia de custos quando vai levantar um empreendimento né Débora? é exatamente isso esses detalhes né todos esses resultados a gente já começa agora apenas acompanhar de perto essa temporada de balança sendo divulgada que aliás já fiquem de olho hein porque todo final do dia ali fechou o pregão tem Alex aí numa live junto com Rafael Lara lá no nosso Instagram da BMC se vocês ainda não seguem vão lá arroba bmc.news porque é assim que eles entrarem ao vivo todos os dias trazendo o fechamento do mercado vocês já vão ser notificados aí dessa live com o fechamento de mercado e agora com certeza você vai dar algum spoiler lá né Alex esses resultados estão sendo divulgados agora sempre a gente tá dando um spoiler lá né dos resultados falando das últimas notícias o que tá sendo comentado e de uma forma muito mais né uma forma mais como pode dizer né Débora uma forma que a gente traz de uma forma fala dos ativos também que a gente comenta aqui que é fora do Ibovespa de uma forma muito mais engraçada com muita comédia mais descontraída mais descontraída a palavra certa mais descontraída mas claro com notícias sérias né passando aqui o que importa pro investidor o que importa com as notícias do mercado financeiro as cotações também dos ativos fora do Ibovespa então trazendo ali de uma forma muito mais descontraída como a Débora comentou não é porque é sério que precisa ser chato né Alex aqui no BMC News né no dia a dia BMC Business todos os programas a gente traz de uma forma mais leve né o mercado financeiro precisa de notícias né o mercado financeiro é tão corrido a gente precisa trazer uma notícia de uma forma mais clara mais leve mais didática que essa é a nossa proposta aqui na BMC News né Débora é isso aí então vamos ficando por aqui o BMC Business vai ficando por aqui a gente já tem muita coisa pra poder trazer pra vocês mas a gente vai se despedindo né Alex até amanhã a gente tá de volta muito obrigado muito obrigado muito obrigado obrigado a todos aqui da BMC News e também a você nosso telespectador que tá sempre nos acompanhando e deixando seu comentário no chat um grande abraço e até amanhã até mais Alex eu também vou ficando por aqui lembrando que você também pode acompanhar as notícias do mercado nas redes sociais da BMC pelo nosso Instagram além da live do Alex com Rafa é lá no arroba bmc.news e também pelo nosso portal que tá no ar com atualização minuto a minuto com tudo que tá acontecendo no mercado nacional e internacional porque só aqui na BMC você tem informação que gera valor bom eu sou Debra Oliveira e vou ficando por aqui mas você continua na nossa programação com Rana Beltrão e com Rafael Lara no BMC Now e as últimas notícias do mercado obrigada pela sua audiência tchau tchau